Um vídeo informativo para você no seu canal Clube Rádio News E galera é o seguinte, esse vídeo é baseado numa sugestão de uma inscrita que pediu para que eu fizesse o vídeo para falar do cartão Samsung Ela perguntou se esse cartão foi descontinuado E aí, bom, fui então olhar para poder trazer a informação no vídeo, ok? E aí, bom, antes de não esse cartão ele tem uma opção de você pedir Visa ou Mastercard E aí eu fui olhar para trazer então a informação que ela me pediu que poderá inclusive servir para você se você também estiver interessado Bom, esse cartão de crédito ele dá sempre erro, muitos erros, tá? Inclusive o meu filho tinha um cartão Samsung e aí chegou uma via para ele, depois chegou outra via para ele Ele não estava entendendo porque estava chegando algumas vias sem ele pedir E aí quando ele viu já estava lá com uma dívida no cartão Samsung Porque entraram no aplicativo e é um aplicativo totalmente difícil de entrar Inclusive até o próprio pessoa é difícil de entrar no aplicativo Mas hackearam o aplicativo dele e estava usando online Estava fazendo compra online pelo cartão dele E aí conseguiu provar que não foi feito pelo smartphone dele cadastrado E aí acabou o Itaú que é o que emite esse cartão Devolveu a ele tudo certinho e ficou por isso, meu, beleza, coisa e tal E aí ele acabou cancelando o cartão Então esse cartão está cheio de problemas, bugs, inclusive no aplicativo Mas vamos falar o seguinte, ele foi descontinuado ou não? Aí eu fui no site, no site realmente está lá indisponível Tanto da bandeira Visa quanto da bandeira Mastercard Que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Visa ou Mastercard, os dois estão indisponíveis No entanto, ele não foi descontinuado, tá bom galera? É o seguinte, como é que você vai pedir esse cartão? Esse cartão você já pode pedir ele diretamente pelo aplicativo do cartão Samsung Para isso você tem que ir na sua loja de aplicativo E digitar cartão Samsung E aí vai aparecer lá, tanto pode ser o Android quanto o iOS Você baixa e pede o seu cartão, tá? Peça o seu cartão, insere todos os seus dados direitinho Lembrando que o aplicativo está cheio de bugs Se isso acontecer, você errar em algum ponto No decorrer que você estiver preenchendo Você tem que apagar todos os seus dados E continuar de novo Lembrando que o seu CPF já fica na memória Então não erra, principalmente no telefone Coloca certinho o telefone Todos os números do telefone Porque ele vai mandar um código para você Via SMS, para você dar continuidade Em pedir o seu cartão de crédito Então é crucial você colocar certinho o número do telefone Porque depois não tem como você trocar o número do telefone A não ser ligando para eles aí Tem aquela dor de cabeça Porque quando você coloca o seu CPF lá Já fica gravado mesmo você apagando Em armazenamento Lá em configuração do aplicativo Aí na loja não Nesse caso na configuração do seu smartphone Para apagar lá todo o armazenamento E aí você continua tudo de novo Mas o seu CPF já fica encrustado no sistema E aí já sabe aquele número de telefone Que você colocou ali Você não consegue mudar o número de telefone mais Então galera, então está aí Esse cartão de crédito Ele não foi descontinuado É só você pedir pelo aplicativo Lembrando que o aplicativo tem vários bugs Mas se você realmente quer esse cartão Dá uma ligadinha para o Itaú Ou para a Samsung O que é melhor para o Itaú Porque é o Itaú que emite esse cartão de crédito Bom, espero ter ajudado Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo E boa sorte Obrigado por ter ficado Obrigado por ter ficado Obrigado por ter ficado Obrigado.